Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. A Grosserie Speak, máxima potência genética. Padre Bernardo, uma cidade de mais ou menos 34 mil habitantes no interior de Goiás, é onde fica a fazenda Olhos d'Água, lar da família Priuli. Dona Cleus e seu Odair, pilares dessa história, sempre cultivaram uma ligação com a terra. Começando com a plantação de hortifruti nos anos 90, até embarcar em uma nova jornada em 2005, a avicultura. Essa paixão, inclusive, contagiou toda a família. E hoje, seus três filhos trilham o mesmo caminho. Quer conhecer melhor os personagens dessa história? Não saia daí! Vem conhecer histórias emocionantes do interior do Brasil Gente que faz esse país gigante Vamos contar pra emocionar Pra se orgulhar Vem conhecer o Brasil Oi, oi, tudo bem com vocês? Oi, oi, tudo bem? Já vou cumprimentar todo mundo, mas antes quero saber quem é quem aqui? O Odair Cleusa E esses são os nossos três filhos E eu sou o filho mais velho, o Paulo Eu sou o filho do meio, o Gabriel E eu sou o mais novo, o Júnior Coisa boa! Todo mundo mora aqui? Mora, todos eles moram aqui Paulinho mora ali, né? Que é o mais velho O Gabriel mora um pouquinho adiante E o Júnior ainda mora conosco, que é solteiro ainda Ainda tá no ninhozinho ainda Todo mundo no ninho da mãe, né? Todos Coisa boa! E sempre foi aqui nessa propriedade que vocês moraram, gente? Não, não, mas já rodou bastante por esse Brasil Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul Vixe! E aí por diante A história é longa, então A história é longa, a história é longa Vou querer contar essa história hoje, vamos lá? Vamos! Agora eu vou conversar aqui com o seu Odair na Fazenda Olhos d'Água Que fica na região de Goiás, mas eu sei que você já morou no Paraná, Paraguai Me conta essa história, como que foi essa trajetória? Então, eu nasci no Paraná E aí do Paraná a gente foi pro Paraguai E eu tinha 5 anos de idade na época Foi em 1975 que a gente foi A minha família, meu pai mexia com lavoura de café no Paraná E aí como as terras do Paraguai são muito boas Aí pretenderam mudar pro Paraguai Pra mexer com lavoura de café E aí lá a gente morou por muitos anos Uns 15, 20 anos Do Paraguai pra Brasília A gente veio através de uma tia minha Que trabalhava como doméstica na casa de um japonês em São Paulo E ele tinha uma propriedade em Brasília Juntamente com um sócio que morava em Brasília Aí esse japonês perguntou pra minha tia Se não tinha alguém que queria vir cuidar dessa chácara Aí a minha tia foi passear lá no Paraguai e me convidou E eu topei Vim ver Eu era solteiro nessa época Vim ver, gostei e falei Tia, pode fechar, eu vou vir Vou vir cuidar dessa chácara Aí a gente casou E veio pra cá Quando chegou em Brasília foi totalmente diferente Foi mexer com o artesfute grangeiro Não tinha conhecimento nenhum, nenhum nessa área Mas a gente foi aprendendo Foi aprendendo e a coisa expandiu E aí quando você veio visitar pra ver, né, essa terra Como que tava a terra? Tava tudo já em ordem pra vocês? Não, essa terra tava abandonada Pra gente poder entrar nela Precisamos vir com facão Limpando na frente pra caminhoneta vir atrás com a bagagem Não tinha praticamente nada plantado A gente que iniciou Iniciou tudo, né? Como que foi essa época? Vocês moravam bem? Trabalhavam? Ou foi uma época mais desafiada? Não, foi uma época muito difícil Muito difícil Porque a gente morou num local assim Que era bem... Como eu vou dizer assim? Um local... Uma casinha bem fraca Uma casinha muito pequena Essa casa Era um curral que foi transformado numa casa A gente morou nessa casa por muito tempo Até as coisas começarem a andar O dono da chacra criar confiança na gente Aí depois que ele fez uma nova casa Mas isso foi muitos anos depois E você ficou quanto tempo nesse lugar? Ah, nessa chacra eu acho que eu fiquei uns sete anos por aí Até que eu consegui um dinheiro Comprei uma propriedade Próxima da cidade de Braslândia DF Braslândia DF, né? E lá eu comecei... Essa propriedade também não tinha... Não tinha hortaliça não Eu que comecei ela A gente furou o poço artesiano Que não tinha água E comecei com hortaliça E aí tinha um amigo da gente Que fornecia... Fornecia cama de frango Que é o adubo, né? Que a gente usava muito na hortaliça Ele falou Por que você não amuta uma grande? Aqui Que é uma segunda renda, né? Eu falei Mas como que eu vou começar com isso, cara? Eu não entendo nada Eu não tenho nada, né? Mas eu animei Gostei da ideia Iniciemos E fizemos o primeiro aviário Você falou que você que levantou Quando você diz isso é construir mesmo No braço Como que foi isso? Isso foi construído no braço Levantado A gente mesmo que construiu Eu e meus... Meus meninos na época Mas foi o Paulo Que é o mais velho que ajudou E minha esposa Porque a minha esposa sempre foi uma guerreira Ela... Ela... Se eu vacilar Ela... Ela trabalha mais do que eu Quais foram os principais desafios Desse começo na avicultura? Então, foi assim muito... Muito trabalhoso Porque a gente ainda continuou Com a atividade de hortaliça Então com as duas... Ao mesmo tempo Com as duas ao mesmo tempo, né? Hortaliça e a granja Tinha época que o Odaí virava A noite Porque tinha que aquecer E a gente tinha que colher no outro dia, né? Muitas vezes Para mandar para o Ceasa Para mandar para a feira, né? A gente tinha plantação de repolho Beterraba E chuchu Então, muitas vezes A gente virava à noite E não era nessa propriedade, né? Dona Creuza Como que vocês chegaram até aqui? Lá já era uma área de apa E era uma chacra bem pequena Que era só cinco hectares Aí surgiu a oportunidade Da gente estar comprando Uma área maior Aqui na região do Goiás, né? Relutei muito Porque eu não queria vir para cá Foi difícil, assim Para mim Porque lá era bem próximo, né? Da cidade A escola para os meninos Era bem pertinho Então, na época Foi mesmo insistência dele Mas depois, com o tempo Eu acostumei, né? A gente foi acostumando Foi gostando, né? E essa propriedade maior Que vocês compraram, então É a que a gente está hoje? Não, essa já é a terceira Foi tanta sorte Que eu achei uma propriedade aqui De 84 hectares Aí o dinheiro que eu vendi lá Deu para comprar Eu vendi 25 hectares Com dois galpões de madeira Aí eu comprei 84 hectares E deu para mim fazer Um aviar em estrutura metálica Que foi o primeiro galpão Darkenhal Aqui na divisa do Goiás Com o Distrito Federal E aí a coisa veio fluindo Aí eu já fiz o segundo aviário Aí a gente já partiu Para o terceiro aviário Em 2015 Mas já foi um aviário Também foi o segundo aviário Da região Que ele já não é mais de cortina Ele já é um aviário de parede É 100% parede E hoje a gente está com cinco aviários Cada dois anos Um ano e meio A gente fazia um aviário Dona Cleusa Me conta Como que é a sua parceria Com o Odair Ah, é uma parceria Que já dura 35 anos, né? Então, nesses longos anos aí, né? A gente teve muitos desafios, né? Para chegar até aqui, né? E ele é um homem excelente, né? Eu costumo sempre dizer Que o vício dele é trabalhar Que ele não tem outro vício É só esse E tem sido muito bom, né? Eu acho que um complementa o outro, né? E é uma parceria de trabalho e de vida também, né? Dona Cleusa Isso Vocês tiveram aí quantos filhos? Três filhos O Paulo é o mais velho, né? Ele já está casado também Sete anos Depois tem o Gabriel Que é o do meio Também casado Já tem duas Eu tenho duas netinhas, né? Que é a filha dele E tem o Júnior Que é o caçula E hoje eles também estão na atividade Ou querem seguir Estão todos, né? Aqui com a gente, né? Eles Ganham uma porcentagem, né? Cada um tem a sua porcentagem E eles preferiram ficar, né? Porque o mais velho já construiu um aviário para ele, né? O que eles fazem? Ah, cada um tem uma função, né? O Júnior, quando a loja, ele fica à noite, né? Ele é o noiteiro Que é o caçula Aí o Paulinho já fica mais para a parte de ver temperatura, né? Essas coisas Parte de eletricidade, né? Que é ele que toma conta de todas essas funções E a gente fica mais com o manejo, né? Eu e o Odair e o Gabriel Antes eu trabalhava todos os dias, né? Agora de um ano para cá, não Que eles já A gente já vai passando mais a responsabilidade para eles, né? Para os filhos É, para os filhos A gente já vai ficando um pouco mais lélia, né? Então, agora a gente só vai mais quando é a época de alojamento Quando vai alojar, que vai preparar os galpões Aí eu vou Todos os dias Aí quando chega o pintinho também Todos os dias Até os pintinhos saírem do aquecimento Que é a parte mais crítica, né? Que dá mais trabalho Dona Cleusa, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma pausa rápida No próximo bloco a gente conversa mais E aí a gente volta daqui a pouquinho Pode ser? Pode Fiquem aí que a gente volta já já Desde que vocês começaram na avicultura Foi sempre no sistema de integração? Isso Nós ficamos de 2005 até 2017 como integradora Depois passamos para a Seara, né? Que é onde que a gente está hoje Você acha que esse sistema de integração Trouxe algum benefício para o negócio da família de vocês? A gente entra com os equipamentos, né? Com a propriedade, né? E eles entram com tudo o resto que precisa, né? Com ração, com assistência técnica, né? Medicamento E é uma parceria muito boa, né? Que a gente tem hoje Um relacionamento muito bom, né? Com a empresa E isso é muito satisfatório, né? Para a gente Eles estão há bastante tempo já na avicultura, né? E esse tempo longo que eles estão aí É reflexo dos bons resultados, né? A família Priura aqui sempre vem flertando aí Todos os meses ali com as primeiras colocações, né? Quando eles não estão ali Não são primeiro, segundo, terceiro Eles flertam bastante ali E isso é muito devido ao empenho, né? E a questão de De eles estarem sempre assim procurando se atualizar De procurar sempre estar caminhando Ao lado da modernidade O resultado deles é fantástico Mas por quê? Pelo capricho Primeiro, uma das coisas que mais me surpreendeu Quando eu cheguei aqui É o capricho que ele tem com as coisas, né? E o que me deixou mais surpreso ainda É em descobrir que era ele mesmo Que fabricava seus próprios barracões Então Eles têm muito boa vedação A estrutura é uma estrutura perfeita E qual que é o sentimento da senhora Em ver os seus filhos seguindo aí na atividade? Ah, é muito satisfatório, né? Mas a gente sempre deixou eles muito livres Pra eles escolherem, né? Se eles queriam ficar aqui Seguir essa atividade Ou outras, né? Mas eles preferiram ficar Eu decidi tomar essa decisão De seguir essa atividade Porque eu vejo que é uma atividade rentável Meus pais, tudo que eles adquiriram até hoje Foi através da avicultura Tive a oportunidade de estudar também Me formei em engenharia elétrica Mas não decidi seguir a profissão Mas isso me ajuda muito dentro da avicultura hoje Porque basicamente tudo é automatizado Dentro de uma granja, né? O que me motivou a fazer a escolha De trabalhar com os meus pais Foi porque a gente aprendeu A trabalhar com isso desde pequeno, né? O que a gente aprendeu a fazer E tenta fazer o melhor possível é isso, né? A minha esposa também ajuda Nos aviários, quando pode As minhas filhas, a pequenininha Fala que quer até ser veterinária e tudo A mais velha Eu acho muito bom, muito importante Que elas cresçam, né? Sabendo de onde que vem De onde que vem o nosso sustento, né? De onde que vem o meio de vida da gente, né? A gente aprendeu a ser responsável Acordar cedo todos os dias Trabalhar, correr atrás das nossas coisas E a gente ter caráter E acima de tudo o que a gente aprendeu Foi criar frango também com ele, né? Que desde quando eu nasci aí A gente nasceu praticamente no galpão, né? Eu tenho 20 anos E com certeza a gente tem muita vontade De seguir o que meu pai deixou pra gente aí, né? Que é uma coisa que a gente sabe fazer E a gente gosta bastante de mexer com isso É à toa que nós três estamos aqui ainda, né? Então é uma coisa que a gente tem muita vontade De expandir cada vez mais, né? E a gente tem ótimos resultados também Então é uma coisa que a gente sabe fazer de verdade mesmo E gosta É uma coisa que a gente tem amor por isso mesmo Trabalhar em família, eu pra mim É uma das coisas melhores que tem hoje Não vou dizer que não tem alguma coisa Que tem hora que não bate Mas a gente chega num acordo E aí a coisa funciona E como tá sendo esse processo de sucessão, né? Você passar o que tem aqui pros seus filhos? Todos eles tem uma porcentagem nos lotes que a gente faz O mais velho que é o Paulo já fez um aviário pra ele Já tá indo, acho que pra um sétimo lote E o que que é a ideia dele hoje? É continuar na atividade e fazer mais aviário Já tem projeto já aí pra mais um novo aviário É, foi uma verdadeira luta, né? Pra conquistar minha granja própria Mas acredito assim que 99% pra chegar onde eu cheguei a construir a granja Foi através dos meus pais, né? Que querendo ou não, eles me incentivaram financeiramente, né? Também vim adquirindo recursos durante o tempo Que eu trabalhei durante esse período na granja Então eu acabei que fui adquirindo um capital Consegui começar a construção Mas a parte final mesmo Foi através dos meus pais E o apoio da minha esposa também Que desde o início da construção ela me ajudou muito Tudo que ela pôde me ajudar E vem me ajudando a cada dia Minha esposa representa muito E só somos eu e ela, não temos filho ainda Eu acho que é isso que faz a diferença E você fica feliz em ver a família toda unida, junta A relação de vocês é legal, é boa? É, graças a Deus É muito boa As noras, né? A gente se dá muito bem também com elas São pessoas muito importantes pra nós Eu costumo falar que elas são minhas filhas O que você mais gosta na avicultura? Que você fala com brilho no olhar, assim? De tudo, né? Quando o pintinho chega A gente vê, né? Eles tão pequenininhos Parece que é tão... É uma coisinha tão frágil, né? A gente nem acredita que aquilo vai virar um frango, né? De 3 quilos em 45 dias Às vezes até menos, né? Sempre falo pros meus meninos Tudo que a gente vai fazer Fazer sempre com amor Com amor e dedicação Que a gente vê os frutos Hoje você se sente realizada com a atividade? Sim, graças a Deus A gente veio pra Brasília só com uma malinha, né? E hoje, graças a Deus, a gente já cresceu bastante Sinto muito orgulho, né? Porque meus pais chegaram em Brasília Sem basicamente nada de financeiro, né? Então eu acho que ao longo do tempo Eles adquiriram muitas coisas, né? Muito capital, muita... Isso é importante também, né? Eu admiro meu pai e minha mãe demais Pra mim, eles são os maiores exemplos da vida, né? Que meu pai e minha mãe se começaram Eles não tinham nada, né? Eles iam trabalhar de... Na época de boia fria, né? De pião mesmo, não tinha nada Minha mãe veio trabalhar de empregado doméstico E meu pai veio trabalhar na roça Foi muito... A carreira deles... Pra quem não começou com nada, né? Até o que tem hoje, né? E está tudo bem encaminhado Eu fico muito orgulhoso deles A gente só tem que seguir o exemplo dele E continuar, né? Se Deus quiser, a gente vê na estrutura aqui Com mais galpões, né? E se Deus quiser, com outra propriedade É o segmento de um legado Que os pais deixaram, né? Os filhos, às vezes, têm que vir com a cabeça Um pouco diferente Pensando em tecnologia Inovação, né? Modernização, entendeu? E essa questão da sucessão familiar É complementar o que um dia o pai e a mãe Trabalhou tanto pra deixar A sucessão já está assim Já está acontecendo, né? Já está acontecendo E qual é o futuro que vocês visualizam Pra propriedade de vocês hoje? Ah, expandir, né? Pros meninos, né? Se eles têm interesse de ficar aqui Eu acho que tem que expandir, né? Hoje tem cinco Amanhã pode ter seis Sete, né? A gente tem um projeto aí Tanto eu que nem minha esposa Que nos próximos anos E talvez no ano que vem Final do ano que vem A gente vai passar isso aqui Tudo pros filhos da gente E o Paulo tem um projeto de expandir Igual eu já falei, né? Então a gente vai ficar um pouco mais É claro que a gente vai ajudar Não vai parar Eu só vou parar Quando eu desligar aqui da terra E passar pra eles Pra eles Dar continuidade Eles são os heróis Eles trabalham muito São muito inteligentes Total confiança Pode sair pra onde quiser Deixar tudo na mão deles Que eles sabem resolver Quando você olha pra trás Você sente orgulho da sua trajetória? Ah, eu sinto orgulho, sim Ixi, é uma história muito comprida Uma história muito bonita, né? Com muita luta Mas graças a Deus Deu tudo certo Hoje eu me sinto uma pessoa assim Realizada E... Tranquilo, tranquilo Seu Adair, o dia com vocês aqui Foi muito bom O nosso papo por aqui acabou Mas eu quero chamar toda a família Pra eu conseguir agradecer o dia com vocês Vamos lá? Vamos lá Então vamos Gente, reuni vocês aqui nessa varanda gostosa Que acredito que vocês devem usar muito também No dia a dia, né? Pra chamar os filhos, né? Dona Cleusa Sim Pra agradecer vocês Pelo dia Pela disponibilidade Foi muito bom ter conhecido a história de vocês Dona Cleusa Seu Adair Parabéns pela criação dos filhos Por tudo que vocês construíram até aqui E o Ligados Integrados Pra agradecer tudo isso E eternizar esse dia na memória de vocês Vai deixar uma lembrancinha Vou entregar aqui pra matriarca da família E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Eu que agradeço Por esse dia de hoje Por vocês estarem aqui Contando a nossa história Fiquei muito feliz Por ter participado desse dia hoje Foi muito gratificante Foi a nós todos Foi mesmo E o prazer é todo nosso E você, gostou, seu Adair? Com certeza Gostei muito Foi muito bom vocês terem vindo aqui Mostrar nosso trabalho O que é produzir frango de boa qualidade Pra chegar na mesa Das pessoas que moram na cidade Isso é muito gratificante Espero que vocês venham mais vezes Pode deixar Responsabilidade que é esse trabalho de vocês, né? Isso Então pode deixar que a gente volta Deixa comigo Pode voltar A gente fica aqui hoje Com a história de vocês Da família Priuli E na próxima sexta-feira A gente vem com muito mais histórias E se você quiser acessar o nosso YouTube Tem muito mais histórias como essa É o youtube.com Barra Ligados e Integrados A gente fica por aqui hoje E até a próxima Tchau Tchau Ligados e Integrados Oferecimento Seara Salsicha Seara Tudo fica bom demais Agrossérie Speak Máxima potência genética 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 Obrigado.